Hey, vamos fazer um teste? Quer mais cómics e já tá com o Titans? Deixa um like aí e compartilha pra apoiar o canal. E se é novo por aqui, já se inscreve. E aproveite o vídeo. Ah, pera. Essa aqui é a sua mãe. Caralho, nosso pai tinha bom gosto, hein? Cara, sua mãe é linda. Ah, é, tanto faz. Para de focar nisso, presta atenção. Foco, foco, porra. Lembra? Foco. Mano, tu tava tudo esperançoso e tu caiu de cara três vezes seguidas, velho. Ah, qual é, mano? Para de rir. Esse bagulho era difícil pra caralho, mas fuderam pro meu lado. Aquele instrutor careca, maldito, foi lá e tirou uma peça ou algo assim do tipo. Quem tá rindo agora? Vamos rir? Rir, Zeque, rir. Calma, calma aí, cara. Brincadeira, pô. Brincadeira, relaxa, relaxa. Tchau, calma, tchau, calma. Eu vou te matar, pai. Ou é que eu vou chamar teu pai. Cadê? É, 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 nosso pai. Bom, aí me disse que agora é minha vez de brincar com o titã fundador. E aí, Lever, tudo bem? Como você se sente sabendo que não pode me matar ainda? Afinal, teoricamente eu tô do seu lado. Merda, me mata, me mata. Eu não aguento mais isso. É toda hora. Essa merda. Caralho. Me mata, porra.